Essa história aqui de que um homem estava cometendo assaltos e aí foi se esconder na igreja? Como assim? Verdade. Fez de conta que estava rezando, né? Pois é. Na verdade, essa história, comparar essa brincadeira, mas aconteceu na Santa Maria. Na Santa Maria aparece de tudo, sabe? Eita! Olha, mas lá na Santa Maria da Codipe, sabe o que aconteceu? Dois criminosos estavam realizando assaltos usando uma motocicleta. Arrastão pela avenida principal. A polícia avistou os dois, uma motocicleta, em fuga. E aí o que aconteceu? Naquele acompanhamento tático, naquela perseguição, a polícia percebeu que um dos indivíduos entrou na igreja. A igreja lotada, estava acontecendo uma missa, o padre celebrando uma missa. E aí ele trocou de camisa rapidamente dentro da igreja, com duas armas de fogo. Para desvistar a polícia. Na verdade, para ser melhor, uma arma de fogo de fabricação caseira e a outra era, na verdade, um simulacro, um objeto do roubo, celulares. E aí, na hora, foi bem na hora do Pai Nosso, hein? Ah, meu Deus! Bem na hora do Pai Nosso, ele rezando, colocou as mãos assim, e o Pai Nosso... Era outra pessoa, com outra camisa, rezando, né? Tinha nada a ver com assalto. E outra camisa, o padre dizendo, olha esse jovem aqui logo na frente, com esse cabelinho dele. Coroinha. Colorido. Vou botar ele para ser coroinha. Só que não, Eli! Não colou? Não colou. Nós temos a matéria aí, você quer ver? Vamos lá! Bora lá, né? Policiais militares do 13º Batalhão, em patrulhamento pelas ruas da Santa Maria da Codipo. Aqui, portanto, o comandante Jair e também o sargento Manuel, comandante, informações de que dois indivíduos estavam fazendo assaltos na grande Santa Maria da Codipo. Os senhores, atentos, conseguiram nesse acompanhamento tático a realizar a prisão de um desses indivíduos. Positivo, positivo. A gente recebeu uma denúncia de um roubo de uma motocicleta, a Fox 100, e o qual a gente, em rondas, nos deparamos com esses elementos. O qual empreenderam o fuga, a gente fez um acompanhamento, e um pulou da garupa da motocicleta e adentrou dentro de uma igreja, trocando a camisa, que está de camisa preta, e ficou com uma camisa branca. Mas logo ele foi identificado, a gente fez a condução dele aqui até a central de flagrante, para ser tomado as providências cabíveis, e foi recuperado o celular, e ambos estavam com um simulacro e uma arma de fabricação caseira, que calça calibre .38. Pode ter um cartucho deflagrado, picotado. Certo. Comandante, a gente vê aqui que são duas armas, né? Um simulacro e uma arma que realmente tem poder de fogo, de fabricação caseira. O certo é que esse indivíduo capturado nessa perseguição, ele é um indivíduo de alta periculosidade, inclusive se denomina um indivíduo faccionado. Deu muito trabalho, já que os senhores conseguiram deter um deles, no caso esse rapaz, dentro da igreja. A igreja estava funcionando no momento? Sim, sim. A igreja estava funcionando no momento, estava tendo uma missa, o qual ele adentrou dentro da igreja, trocou de camisa, e ficou praticamente camuflado no meio da sociedade lá. Alguém deu essa camisa? Como foi que ele fez essa troca de camisa dentro da igreja? Uma camisa lotada. Praticamente, ele estava utilizando duas camisas, uma preta e uma branca. Já tirou a camisa preta e ficou com a camisa branca. Ali vendo o padre celebrar a missa? Sim, sim, assistindo a missa lá normalmente. Normalmente, mas com arma de fogo? Ele enrolou as duas armas na camisa, na camisa preta, colocou em cima da cadeira e sentou em cima. Mas ele logo foi identificado e a gente fez a prisão do mesmo e conduziu até essa central de flagrante. Alguém ainda estava sentado no banco da igreja? Chegou a apontar o indivíduo ou ficou com medo? Alguns populares que estavam fora da igreja, quando a gente ia se aproximando, eles deram as informações, contribuíram aí com a polícia, a sociedade. Ninguém quis apontar para o bandido. Acho que estava todo mundo concentrado, mas a polícia é o mesmo cara. Ninguém quer se meter nessa hora não. O cara está rezando, o cara com duas armas de fogo, se sentado ao meu lado. E o cabelinho colorido? O cabelo colorido e o padre perguntando se era um coroinha. Aí também é brincadeira, hein? Vocês estão de brincadeira comigo, hein? Vocês estão de brincadeira comigo. Pelo menos ninguém pode dizer que ele não tentou, né? Tentou, tentou. Ele tentou, não foi para dar...